Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, no último vídeo eu abri o meu cofrinho de moedas e eu juntei R$ 88,90 e eu falei que ia comprar de barbantes, então eu vou mostrar para vocês a minha comprinha. Eu comprei esse rosa, fio 8, comprei todos fio 8, tá gente? Eu não gosto de trabalhar, não gosto de fazer tapete com fio 6, nada contra, nada pessoal, mas é coisa minha mesmo, sabe? Eu não gosto. Então eu comprei este verde água claro. Comprei este verde água, todos da Euro Roma, só este aqui que é da Bandeirantes. E é fio 8 também. Oi gente, eu dei pausa aqui para eu colocar o fone de ouvido, porque os vizinhos estão começando a falar alto. Eu acho que eles vão, sei lá, vão ficar ali fora na área, então vão fazer barulho. Aqui gente, eu comprei esse mostarda, também da Euro Roma. Ai gente, peraí, deixa eu arrumar aqui o meu negócio aqui, peraí. Comprei este azul, azul petróleo. Bem bonito, gente, eu gostei desse azul, viu? Gostei muito. Eu ainda tenho aí um cone do grandão, que é azul piscina. E comprei esse marrom, ó. O azul também é Euro Roma, o marrom também. E foram esses os barbantes, gente. Foram seis cones, aí eu até comentei com o meu marido que foram sete, mas foram seis. Porque eu desisti de um, porque eu peguei outra coisa, eu não quis mexer no outro dinheiro. Aí eu tirei um barbante e coloquei esse saco de bolas, ó. Tá vendo? Esse saco de bolinhas, ó. Ela é bem gostosa pra apertar. Esse aqui eu vou dividir pra minhas netinhas. Eu vou dar metade e metade. Tem três azuis, três amarelas, três verdes e três laranjas. Então eu vou fazer aí uma divisão, uma divisão pras duas. E é isso, gente. Sobrou só moedas. Esse saco de bolas foi... O saco de bolas... Ah, é. Comprei um estojo também. Um estojinho multiuso pra mim colocar meu garfo e minha faca do meu almoço. Pra deixar lá no meu armário, que custou R$ 3,50. E comprei também essas bolas, que custaram R$ 13,99. O resto foi só barbante. Cada barbante custou R$ 12,70. Ó, gente. Eu tô pagando num barbante desse, ó. R$ 12,70. Pelos preços que eu vejo por aí, tá bem barato aqui pra mim. E ainda tenho 10% de desconto, né? Que eu trabalho no local. Então, só o Bandeirantes que tá mais caro. Esse Bandeirantes, ele tá... Deixa eu ver aqui. R$ 14,50. O Bandeirantes. Deixa eu ver se a metragem é a mesma. É 465 metros e 457 o Euro Roma. Diferença mínima aí. 65, 57. É, tá. O Bandeirantes tem poucos metros a mais. E... Mas também não tá caro não. Tá R$ 14,50. E o Euro Roma tá... R$ 12,70. R$ 12,70. E R$ 14,50. Tá bom, meus amores? Sobrou só moedinhas. E foi isso que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu não ia comprar barbante, gente. Como até comentei com vocês, né? Porque eu não tô, assim, com essa necessidade toda de comprar barbante. Mas... Esse dinheiro, eu... Já que surgiu esse dinheiro do cofrinho, né? Falei, então, vou repor algumas cores. Que não é... Nunca é demais. Barbante nunca é demais. Aí, gente, como eu fiz faxina lá dentro... Eu... Tirei, assim, ó. Esses cones. Ó. E eu vou fazer bolinhas. E vou guardar. Olha isso, gente. Só o espaço, né? Que ocupa. E eu não tenho lá esses espaços todos aqui, né? Vocês já sabem, né? Vocês que tá aqui há mais tempo, sabem que eu não tenho lá esses espaços todos. Então, isso aqui eu vou fazer bolinhas. Olha isso, gente. E eu não vou jogar. Vou guardar tudo. Porque depois eu vou aproveitar tudo. Ó. Hoje eu fui pro trabalho. Levei uns paninhos de prato também. Já vendi alguns. E é assim, gente. Eu vou me virando, entendeu? Eu vou me virando. Ó. Isso aqui tudo eu vou fazer bolinhas e vou guardar. Tô ansiosa pra começar a fazer essas bolinhas, gente. Tem até um restinho aqui do brilho, ó. Vou fazer bolinhas e vou guardar. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Peraí. Peraí é bom, né? Olha só, gente. Eu arrumei lá embaixo, tá vendo? Aí coloquei isso aqui, gente. É uma sacola que eu coloquei aqui, ó. Porque eu vou fazer umas coisas legais e vou mostrar pra vocês, tá? Aqui são tecidos. Aqui, ó. Então, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Arrumei ali. Deixa eu abaixar aqui, ó. Ó. Gente, eu espero que o som do vizinho não esteja aparecendo no meu vídeo. Senão, eu tô ferrada, né? Ó. Tem esse conão gigante aqui de dois quilos. Isso aqui é a peça que eu tenho que terminar. Aqui também. E aqui eu organizei, ó. Aqui eu organizei. Tirei tudo, passei pano. E aqui é a minha caixa de sobras que eu vou fazer. É, bolinhas. E... Aqui, ó. Coloquei os novos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E coloquei uma aqui e seis. E, ó. Tem bastante barbante, tá vendo, gente? Ó. Ó. Resta de crua. Ó. Aqui são só... São restos, né? Metades. Não chega a ser tão pouquinho. Então, eu não vou fazer bolas, né? Então, eu vou deixar assim mesmo. Já tiro do cone direto. E aí, conforme for diminuindo a quantidade, aí eu vou fazendo bolinhas. Aqui, ó. Tem bastante restos, mas não é tão pouco, tá vendo? Por isso que eu deixei assim. Entendeu, meus amores? E é isso, gente. E é isso. Deixa eu ver o que eu ia falar mais. Nossa, gente. Agora aqui desse lado tá uma bagunça, gente. Tá uma zona. Olha, eu vou mostrar porque não tem segredo, né, gente? Vocês sabem que é assim mesmo. E eu tô organizando. Já comecei a arrumar aqui a parte de baixo. Peraí. Já comecei a dar uma arrumada ali, ó. Embaixo eu já dei uma arrumada. Aqui também, já dei uma organizada. Agora aqui, ó. Eu preciso arrumar. Será que eu tenho linha, gente? Será que eu tenho material? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô empenhada. Eu estou me esforçando. E eu vou usar todo esse material aí. Vou transformar isso tudo em peças prontas. Entendeu? Peças pra mim vender. Porque é chato também deixar assim, né? Ah, não é que é chato, né, gente? Mas se eu tenho condição de fazer, então vamos fazer, né? Devagarzinho, mas eu vou chegar lá, né? Aos poucos eu vou fazendo. E o bom é, eu tenho as minhas linhas aqui. Não tô devendo nada pra ninguém. Então na hora que eu quiser pegar e fazer uma peça, eu vou fazer. Sem estressar. Sem pressão. Sem errar minha cabeça. Então deixa aí. Eu vou fazendo devagar. Conforme for dando pra mim fazer, eu vou fazendo. Entendeu? E é isso, gente. Aí conforme for acabando, eu vou comprando mais. Lá em cima é só a Anny, ó. A Anny eu parei de comprar faz tempo. E essa linha aqui, gente, ó. Eu acho, eu acho, amores, que não tem mais dela, não. Eu acho que não existe mais. Porque essa daqui eu comprei quando eu morava no sítio. E ela tá firme e forte, gente. Ela não tá fraca. Eu não vou usar uma linha fraca nos meus trabalhos. Eu sou uma pessoa bem chata com isso. Então tem que fazer as coisas com responsabilidade. Até porque se o cliente comprar e não prestar, depois nunca mais ele compra e ainda sai falando, né? Vocês sabem que cliente não tem dó, né? Então a gente trabalha com um material bom. Então essa daqui veio do sítio de quando eu morava lá. Isso aqui também. Tem algumas que veio do sítio. Essa daqui, ó. Não, essa daqui eu não sei se foi. Essa daqui eu acho que não. Essa daqui foi aqui em São Paulo que eu comprei. Essa daqui, ó, também é do sítio. Essa também é do sítio. Essa daqui também. Essa daqui, ó, também é restinho lá do sítio. Tudo eu vou fazer barra de pano de prato, gente. Eu vou trabalhar muito. Tem muita coisa aqui pra mim fazer. E eu tô me esforçando. Agora eu vou dar uma organizada. Vou até fazer isso agora à noite. Vou dar uma organizada aqui nessas linhas. Deixar bem bonitinho, arrumado. E eu tenho aqui muito pano de prato. Muito mesmo. Tipo quase duzentos. Então é muito, né? E aí... Hoje eu levei onze pra empresa. Já vendi sete. Então tá lá que a menina não teve tempo de olhar. Aí segunda-feira eu vou mostrar pra ela. Ah, essa daqui também, ó. O veio do sítio, ó, gente. E aí... E aí depois... E aqui, essa daqui é nova, ó. Olha a diferença, ó. Então, gente. Eu vou me dedicar, entendeu? Vou fazer os meus panos de prato. Vou pintar. Tenho também pano de copa. Quer ver? Deixa eu mostrar pra você. Ó, gente. Tem esses panos de copa aqui, ó. Que eu tenho que pintar pra vender. Tá vendo? Aqui até já comecei, ó. Tá vendo? Quem conhece esse risco? Deixa aí embaixo nos comentários. De onde é esse risco? Quem conhece aí? Ó. Fala aí quem conhece esse risco. De onde foi que eu tirei? Vamos ver se alguém vai acertar. Tem esses daqui, ó. Quer ver? Eu fiz... Ó. Ó, gente. Pano de copa mesmo. Isso aqui é estilotex. Aí fiz o... Esses tecidinhos, gente, ó. Eu que fiz as barrinhas. Eu até fiz... Eu até mostrei aqui no YouTube como que faz essa barrinha. Não sei se foi essa daqui. Se foi um ou duas que eu fiz aí no canal. Todos esses daqui, ó. Todos esses aqui são estilotex. Esse tecido é bem gostoso de pintar, gente. Aí tem esse. Tem esse aqui, ó. E eu preciso me dedicar, gente. Eu preciso fazer porque... Preciso tirar, né? Esse estoque daqui. Eu quero comprar peças novas, sabe? Eu gosto de renovar. Tem 20 anos que eu faço isso. Eu pinto, vendo, sabe? Olha que barra fofa, gente, ó. Eu que fiz. Na minha maquinazinha simples. Ó. Tá vendo? Tá tudo sem pintar, gente, ó. Aí fiz aqui o acabamentinho, ó. Tá vendo? Fofula-pula, gente. Isso aqui é venda não acerta, amores. Isso aqui é venda sem erro. Paninho por fogão, sabe? A pessoa compra mesmo. Meus panos de prato, eu... Hoje eu vendi... Ó, gente. Eu não sou de falar preço, não, viu? Não sou de falar preço, não, mas eu vou falar hoje. Eu tô vendendo a 18 e a 20. Só teve dois de 12, porque eu acho que ele... Bem simplesinho, então eu deixei por 12. Mas o resto foi tudo de 18 e de 20. Você viu, gente? Essa barra aqui, olha isso. Olha isso, gente. Maravilhosa, né? E é isso, amores. Tem mais um aqui azul, ó. Isso eu vou pintar flores, pintar um monte de coisa, gente. Quero pintar aqui com vocês. Nossa, tem esse paninho aqui, ó. Olha só. Eu nem tava lembrando. Vou levar pra vender também. E é isso. Ó, isso aqui foi de ficar guardado, ó. Tá vendo? Eu vou lavar, gente. Vou lavar, passar ferro e vou levar pra vender. Porque eu tenho muita coisa aqui. Muito pano, gente. Muito pano mesmo. Pano branco, pano colorido. Graças a Deus. Tem um bom estoque. Isso aqui eu comprei, gente, pra mim poder fazer um bordadinho. Eu tava com vontade de fazer um bordadinho livre. Aí comprei. Mas sabe lá, Deus, quando é que eu vou poder fazer isso aqui. Mas é isso, gente. Fica com Deus, meus amores. Deus abençoe nosso final de semana, né? O nosso resto de final de semana aí. Nosso domingo de amanhã. Amanhã é minha folga. Amanhã eu vou ver se eu faço um pouco de coisa. e é isso. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu pegar ali, peraí. Ô, gente. Eu fui ali na sala pegar a minha bolsa. Pra mostrar isso aqui pra vocês, né? Aí dei uma olhadinha ali no barulho. Gente, se vocês veem a churrasqueira do povo, como tá cheio de carne. Vão comer carninha assada agora. Ó, gente. Olha isso. Ó. Que fofito, gente. Não tá ficando fofo? Aí tem esse aqui ainda pra fazer, ó. Que é o pé do vaso, né? E tem esse aqui que eu já comecei. Que é a... A tampinha do vaso. Tá vendo? Tá assim, gente. Porque tá dobrado, né? Aí fica meio que amassado, esmagado aqui dentro. E é isso. Mas, amores, hoje eu levei um susto. Eu... Quando a gente vai sair da empresa, a gente tira as coisas da bolsa e mostra a bolsa na portaria, né? E eu tava com essa bolsa que tava dentro da minha mochila. E eu tirei e coloquei em cima do balcão. Coloquei a minha marmita também pra fora. E a blusa de frio e tudo. E aí, gente, no final eu saí, peguei tudo e esqueci essa bolsa aqui do meu crochê. Lá em cima do balcão da guarita. Onde a gente mostra a bolsa. Aí tava, eu ia embora. Nem tinha um. Pra mim tava dentro da bolsa. Aí quando foi ontem, eu procurei... Não, ontem não. Ontem eu não pude levar porque eu levei crochê, né? Levei umas coisas lá pra vender. Aí quando foi hoje, falei... Não, hoje eu tenho que levar meu crochê. Eu tenho que levar pra mim fazer no metrô. Cadê a minha bolsa, gente? Cadê? Aí olhei aqui e falei... Então tá lá no meu armário. Com certeza. Cheguei lá no meu armário que eu olhei. Não tava. Aí eu lembrei da última imagem que eu tive na minha bolsa. Eu tirando da minha mochila lá no balcão da guarita. Aí corri na guarita. Quando eu bati o olho, tá ela lá no cantinho. O segurança guardou. Graças a Deus, recuperei minha bolsa. Nossa, eu ia ficar muito triste, gente. Olha isso. Perdeu esse jogo aqui. E é isso, amores. Isso aqui eu ainda tô fazendo, tá? Eu tô só pra vocês verem o que eu tô aprontando por aqui. Tá bom, meus amores? Beijo, gente. Amo vocês. Fiquem todos com Deus. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa pra vocês. Peraí. Não, gente. Não dá. Eu ia mostrar pra vocês a churrasqueira do pessoal aqui do lado, mas tem gente lá do lado. Então, por direitos autorais, né? Não posso mostrar a imagem de ninguém. Então, é melhor evitar. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe grandemente. Tchau. 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 Tchau.